Olha lá, vou-te dizer uma das minhas novas paixões. Vamos entrar nesta sala e tu vais ter que adivinhar. Anda, qual delas? É que está ali de pé, com aquele cabelo castanhado, esquerdo. Errado. Já lhe apetece mais alguma coisa? Olha por cima, além de uma bebida, alguém que a beba comigo. Vê cá, Quim. Vais fazer com uma jogada topa. Acho que um toque de bola acabou de ser uma coisa. Perde as bolas todas no meio copo. Cala-te, caralho. Esta miúda não tem uma voz boa e doce. Até fico diabético de ouvir lá. Tu vais esconder ali em cima, dentro do carro. O quê? Queres que suba a puta da Oliveira? E ela disse, precisam de alguma coisa? Epá, cortou, cortou. Portanto, entretanto, se precisar de alguma coisa, diga. Ela mandou outra mensagem. Um dia tem que me contar uma então. Está feito. Estamos aqui a mais, estamos aqui a mais. Mas é por causa deles os dois. O diabo. Esta conversa onde termino não ficou por aqui. Se calhar também estou a mais. Ok, ok. Não, não está, não está. Está aqui, pá. Move. Flex. Boa tarde. Ok. Número 49. Oh, Sra. Doutor, como é que está? Tudo bem? Ontem mandei-lhe cliente, viu? Está aí com a barba. Obrigado. Vim, agradeço imenso. Pronto, fiquei esperando. Você estava aí às moscas. Sim, mas eu como não sinto que a senhora é merda, para andar cheia de moscas e brejeiras de volta de si, eu achei bem. E que tal dar trabalho à minha colega? Abdiquei desse trabalho e aloquei para si. A malta tratou-a bem? Agradeço imenso. Tratou-se a senhora. Recebi uma gorjeta que até fiquei parma. Metade para mim, não? Estou a brincar. É justo, é justo. Estou a brincar. Sabe, hoje o Harry Potter faz anos. O Harry Potter faz anos? Sim, 44 anos. Foi em 1980. 31 de julho. Sabia? Não, não sabia. Isso é um chapéu. Você está mandando um saco vazio. Sim, mas é um chapéu do Harry Potter. É uma coisa alusiva. Eu vou vestir do Harry Potter e vou ao café do Harry Potter. Ver um... Ah, mas é para irmos mascarados, é o tema. Ah, é? Estou a perguntar. Eu acho que sim, que era interessante. Quer vir comigo? Era interessante, mas eu ia trabalhar. Ah... Também se estiver lá toda a gente. Claro, é assim. Nós podemos ir pegar ao serviço e ficamos aqui. E vamos lá ver um copo. Digo eu, digo eu, claro. Era interessante, sim. Então vamos a isso. Quer que eu leve ou a senhora tem carro? O resto da boneca tem uma cinta. Eu tenho um carro, sim. Eu tenho um veículo. Não há de ser mais humilde que o meu. Eu vi, eu vi a sua ambulância. Quero que tire. Olha aí. Ah? É o que é. Então o senhor não vai lá ter? Ou vem comigo? Vou lá ter então. Ah, venha comigo? Ou vai lá ter? Não sei que sabe. Você vai primeiro... Foda-se. Esta merda de caralho. Ai, isto entra-me na cabeça. Estou a fendeiro. Estou a fendeiro. Fala. Diz. Estou aqui com uma pessoa que tenho que falar contigo. Qual pessoa? Temos que falar os três, lá. Espera aí. Olha, eu já vi um olá, Alguém. Olá, Hélder. Estás bom? Estou. Estou, Hélder. Estás bom? Ok. Como é? Olha uma coisa. Ouvi dizer que vamos fazer um partido para debater ideias. Olha, eu já sou deputado. Já fui ao primeiro começo e eu chumbei logo duas. Ainda bem. Vou ser deputado contigo. Então bora. Vai ter o café do Harry Potter que ele hoje faz 44 anos. Em 1980 ele nasceu a 3 de julho. Agora mesmo? Agora que veio mesmo de rachar a linha. Agora que ele me pagou a vinda até cá acima. Olha lá. Ó, fiandeiro. Aquela nova rapariga que entrou lá nos táxis. Vamos para baixo. Vamos embora. Como é que ela se chama? É Mia? Não. Lia. Lia. Ela é Mia quase, disse. Ela é muita boa, não é? Por acaso é muito aceitoso. Meu moto burlou e eu cuidao. Poxa muito. Tu me testes a trabalhar porquê? Conheci-la de algum lado? Conheci-la. Já tinha saído com ela uma vez ou duas. Por acaso marquei-me já não estar com ela agora à noite. Mas ela ligou-me para o atender. Vê-se mesmo que és deputado, mano. Para caralho. Foda-se. Aí ela ligou-te e tu não atendeste? Para trabalhar. Porque estás com o que? É, é. Certo. Está certo. Estou por causa de troll. Vim trazê-lo cá acima. Estou a trabalhar. Não me deu 5 horas ou não? Ó Fiandeiro, não te pago parabéns. Não te preocupes. Vou eu jantar com ela. Vou eu jantar com ela. Vou-lhe já ligar. Está bem, está. É? Olha a ver quem está aqui comigo. Olá. Olá Fiandeiro. Como está? Tudo bem? Tudo bem? Já que não é... Boa noite. Bem? Olá o que é? Nós vamos jantar os dois. Nós vamos jantar os dois. Está bem? Eita? Estás a... Estás a donde? Com licença ao Fiandeiro. Vão ter o Harry Potter. Ai, caralho. Está a ver como é que os apanham? Estás a ver como é que os apanham? Agora eu já tenho a paga. Está a ver? Olha, e não levo mal a estar a dizer que a senhora é muito boa e tal. Era só mesmo para o espetáculo para ver o que é que ele dizia. Sim, sim. É por si que era para o picar. Sim, sim. Mas a senhora é... É... Vou buscar... Vou... Você vai comigo ou... Ou ela... Ou ela... Então bora. É, bora. Caralho. Eu fodi o NBA todo. Eu não sei o que é que andei a fazer ao jogo. Aparece-me flash... Flashbangs do nada, pá. Eu não sei o que é que fiz a esta merda. Olha, olha, olha. O que é que eu fiz? O que é que eu fui fazer ao jogo? Agora eu não sei mudar isto. Oh, que caralho. Foda-se. Não sei o que é que eu fiz aqui. Quase que dá para ser uma casa, hein? Tem a cama atrás e tudo. Só deitar. Isto é luxo. Diga lá. Xão, malta, ajude-me. O que é que eu fiz? Eu até por acaso fiquei a vê-la. Lá no estacionamento. Vou só aqui trocar... Não vi um igual ainda. Ah, e nem vai ver. E nem vai ver. Vou só aqui trocar de roupinha, está bem? Ai, eu não acredito. Isto não estava a acontecer assim. Foda-se. Oh my God. Olha, um segundinho. Ora, aí está. Ah, está. Prontinho. Eu vou assinar mesmo. Se não, não me chatei. Ai, é bem. Não é possível, malta. Ai, ajudem-me. Foda-se. O que é que está de errado? Ai, xiii. Fodi o jogo todo. Mas arranja o carro, entretanto, que eu tenho a vista e vidros. Ah, eu tenho um... E se tenho, por acaso, tenho um rapaz, um mecânico, que é sempre responsável pelas minhas viaturas. É um amigo meu, ele faz umas carocas. Não é nada a precisar. Eu acho que não tenho um pouco de vidro da frente. O que é que você tem? Acho que é esse, não tem. Você está bem? Ai, se não fosse o cinto. Não acontece, maluco, como vira assim e está aqui a... Já estou a ver a pinta dele. Ele é de um gang. Esqueça isso. Ai, xiii. Você está bem? Ainda bem que eu meti o cinto. Você está bem? Estou, felizmente. Estou, mas estou bem. Isto é para o ano, meu Deus. Dado é que você tem? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vou fazer vinte e cinco. Isto é das sombras. É quando vêm sombras. É agora para agosto. Ah, é? Olha, eu já tenho... Já tenho trinta e dois. Um danheiro. Vês com esse pauzinho? Os pauzinhos estão nas plantas, não é? Estou, amigo. Então, diz, Fendeiro. Amigo, amigo. Diz, Fendeiro. Amigo, amigo, amigo. Tenho o Quinho à tua espera e eu também estou à espera de uma pessoa. Estás à espera de uma pessoa? Até deixaste-a... Deixaste-a sem dizer nada, enquanto estavas com o Quinho, a divertir-te? A divertir-me? Estava a trabalhar, caralho. Estavas a trabalhar? Não, eu não tenho culpa. Eu tinha procado para ir para as dez da noite, caralho, um encontro. E é quando vêm as sombras. Estás bem, mas ao menos podes avisá-la. Podias avisá-la, não é? Ai, Jesus, oh mal, está ajudando. Estava, 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 estava com o Quinho, não conseguia, pá. E ele não tinha para a trajetar a mola, eu tenho para aceitar o mal para as mãos, que ele ia aqui a ver umas merdas de como é que se faz contraplacado e caralho. Estava com dúvidas para o trabalho. Vem cá fora, vem cá fora, gostamos de chegar, vá. Está bem, está bem. Já. Nos vai fundar o tapete, ah? Estou cheio de cedo, meu Deus. Quero aqui o Elixir, que eu tenho. Olha, adorava. Meu Deus. Pronto. O Elixir que me deu, toma. Um. Tem a ver com o HDR. Vamos lá então? Foda-se. O que é que eu fiz aqui, meu? Mas acho que não é aqui, porque... Aí, opa, peraí. Dá-me só um segundinho, oh Quinho. Espera aí. Eu sou o R.O. E vou agora entrar para beber um Elixir. Hoje o Harry Potter faz 44 anos. Foi criado em 1980, em 31 de julho. Bora. Ah, falar sério? Claro. Por isso é que eu vou investido. Essas contas estão bem feitas, primo? Quê? Essas contas estão bem feitas, primo? Estão bem feitas, estão. Foi em 1980. 1980? Está certo, sim, senhora. Mas 44 anos. Como é que tu te chamas? Eu sou o Primo. Qual Primo? Estou a fazer... Estou a fazer cosplay de Assassin's Creed, primo. O que é que achas? Foda-se, está Primo. Parece-se um formação de um comigo, caralho. Não, não, não. Está bem top. Acho que o Primo tem estilo para a coisa... Eu vi logo. Eu vi logo. Tem estilo para a roupa. A sério, o Primo. Eu vi logo. Olha, artista! Está. Estás porreiro ou o quê? Esse aqui é bom, mônico. Como é que está? Ele também está a fazer cosplay de coisas. Está bem? É cosplay de o quê, primo? Cosplay de Talisca. É o Talisca. Talisca, irmão. Já disse. Deixa-te essas merdas. Estás bem aqui? Amigo. Está bem, olha cá ando. Talisca ou Gilberto. Pois é. Agora... Tem que ser, irmão. Então... Ai, caralho. Eu já ia ver um copo. Não era Talisca nem Gilberto. Olha, o último a entrar paga um copo para todos. Pelo menos para mim. Já vi tudo. Eu vou lá, eu vou lá. Está onde? Ui, Jesus, tem a marcação serrada. Boa tarde. Jesus. Boa tarde. Boa tarde. Tem a marcação serrada, Dona Lúcia. Tudo bem? Está tudo bem. Venha lhe dar uma informação. Hoje o Harry Potter faz 44 anos. Foi, já soube, já. É? Olha, vem bem vestido, sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Vem bem vestido. E aí? Eu venho sempre... Vem aqui ao tema que nós também colocamos. Muitas musiquinhas hoje... Oh, Tiago, quem é que foi? Alusivas, alusivas. Ai, que bom, ainda bem. Gostinho de saber. Como é que vamos reunir com o primeiro mês? Está melhor? Está tudo bem? Já. Eu também vou ter. Estou meio fraquinho hoje, estou. Mas isto passa. Senhora... Estou um bocadinho. Sem apetite, não a comer muito grande, mas pronto. Queria falar contigo. Sem apetite. Isso é ansiedade. Não sei se não. Falar contigo já faz o final. Mas é mesmo. Não, está bem. Talvez como vocês saibam. Você tem... 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 O seu amigo lá em cima que andava... Nem sempre atrás de você. Ah, está bem. O suposto namorado. O cantor, o cantor. Até diga-me lá, se você... Vai cantar de quem é que faz. Ah, é? Ai, que maravilha. Vamos tentar andar à vontade. Seguirem dar aí a pedidos. Não, eu não marco nem. Ah, que foda-lhe. Ah, eu vou ser chamada. O que é que tenho? Só os poderes? Ah, topo. Ela está mesmo batida aí. Só a gente vai vestir a roupa de miúda, não é? Não percebi. Sabes algum poder? Parece o senhor ao carnaval ou o quê? Ah, mas eu não. Ah, então. Ah, lá. Não interpica nada. Bem, lá se é as religiões. Ele no outro dia... Segue-te já os olhos. Pronto. Uma barbate-me, mais! Um de chungaria, mas carabate-me. Olha isto, desculpa-se-me, caralho. Olha para o outro lado, caralho. Não sei onde é. Olha, Lúcia. Não sei se é você, se é a minha e a mim. Vem para aqui. Vai chegou. É, papas, realmente está em correção. Diga, diga. Ok, ok. Mas bom, não sei. Tu meças a chamar por ela, não sei se me casas a mim também. Claro, quero. Se você tivesse escolhido uma personagem do Harry Potter, qual era? Wolverine? Ui! É sim, eu já lhe disse que não vi a saga toda, não é? Mas se calhar ia para a rapariga. Catwoman? Cyclops. Hermione? Hermione? Não sei. Hermione? É isso. É uma boa marca, é? Nunca usei. Hermione? É isso mesmo. Estava bem como eu sei. Não sei nada. Olha, se fosse eu nunca vi, mas eu sei a parte de uma doxa que anda no meio das cabeças. O Igrid ou o Engrid? O grande? Deve ser esse. É esse, é. A Hermónia é uma marca de camisinhas de Ana Lúcia. Ai, credo. Não me digam isso que eu não estava virado a pensar. Você é que disse que era a Hermónia. Depois disse que anda com ansiedade. Eu não disse a Hermónia, mas pronto. Isso é a Hermónia. Olha, está complicado, está. Não sei. Eu não sou doutor, mas se... Estou mesmo a afirmar. Estou a perguntar. Estou a mesma dizer que está complicado. Olha, você precisa de alguma de falar. Precisa de alguma ajuda. Eu tenho que ir ali ao Hospital Verde. Não é necessário. Esquecei isso. Sabe que eu sou psicólogo. Olha, eu tenho que começar a conversa porque isto hoje está muita gente. Não se preocupe, eu ajudo. A senhora está atenta com o trabalho. Está tensa com o trabalho. Estou um bocadinho, estou. Então, olha, vamos fazer o seguinte. E mais uma vez eu digo-lhe que as histórias de Harry Potter posso lhe contar as que quiser e tirá-la da... Tirá-la da... Onde quiser. E acredito que eu tiro-a da ansiedade que eu tenho dos dois doutramentos em psicologia e o meu meio aqui igual. Sim, senhor. Não se preocupe. Eu fui na escola agrária que tirei, mas também dá. Eu ando sempre com uma ambulância por causa disso. Portanto, eu já falo consigo, mas vá trabalhar, não se preocupe. Está bem, vá, eu preciso mesmo. Olha a casa cheia, está a ver a casa cheia. Força, força. A continuação, se quiser é uma coisadinha, está? Sim, senhor. Está, chau, chau. Está, chau. Ora viva, que eu estou a seguir. Acho que é a senhora aí. Oh, fiandeiro, tu não tens jeitinho nenhum para deites. Foda-se, ainda nem assentaste, caralho. Com licença. Senhora Lia, quero vir até ao Off Top beber um copo. Faço questão de elevar. Paga-me um copo, a mim também, moça. Vai-lhe pagar um copo, ué. Não, não, não. Oh, fiandeiro, quando quiseres umas aulas. Vai-lhe pagar um copo, ué. Oh, meu Deus, meu Deus. Olha. Oh, fiandeiro, tu tens habilidade. Eu tenho que pegar o Okito com a orelha. Desliga-se a perda, está-se aplicado à rede. Foda-se, o Hélder está com um cão de lábio ou nas orelhas. E o Mo, o Vitória é que tem a mão. Oh, caralho, tu traz uma camisola a fazer máfia. Oh, caralho. Oh, fiandeiro, foda-se. Boa noite, então. Com a... Eu estava com uma roupa mais portinha, pá. Oh, fiandeiro, desculpa lá. Chega aqui fora. Oh, pá, foda-se. Que é? Olha lá, isto é. Isso é algum jeito, caralho. O que trazes para aí, pá? Eu estava com uma roupa mais esportiva. Não tenho culpa. Vais que uma coisa lá a fazer máfia de primeira. Foda-se. Eu tenho. Ai, caralho. E andas com as calças no fundo do cu. Eu comprei ontem, estou-me larga. E anda com umas queixua no pé. Oh, olha o artista. Então. Olha lá uma coisa. Até já comentamos aquele serviço de limpeza. Oh, está com uma camisola e tudo. Não, já é o Harry Potter faz 44 anos. Eu havia investido. Claro. Não sei. Parece-me que para carica do caralho. Os dois, ahm. Ah, daí. E tu? E tu prestes o quê? Ou está tão ruim? E isso? Tem ali o cliente à espera e é um cliente que não tem muito tempo, portanto... Não me diga, olha, aquele ali é o meu funcionário. Olha o cabelo dele. Dá-lhe uma esvergona. Pronto. Se é para ele limpar, a gente leva aquele rapaz. Sim, está ali o Olaf Vilak. Parece o seu, o Sancher, o Sancher, os Pokémons, o Sancher, o Sancher, o Sancher, o caralho que onde ele vai evoluindo. Estou na bíblia, Dr. Rafael. Então, onde é que está o seu cliente? Quero me acompanhar? Quero, claro. Pronto, venha. Malta, se quiser, vamos lá então para cima para começar o... Já vamos lá. Ah, vamos lá, vamos lá. Só vou ali, dê-me só um segundo. Está bom, está bom. Vamos lá fazer um orçamento. Não me diga, quem é este animal? Não é preciso correr, não? É assim, vamos ter uma reunião agora com o Sr. Primeiro Ministro, portanto... O diabo. Mas olha que eu quero ir ao off-top, vai e vem música agora. Pronto, mas é uma reunião rápida. Penso que o Sr. Primeiro Ministro também não tem tempo para... Eu conheço o Sr. Primeiro Ministro e ele rápido. Está, está, o caralho. Vamos ter aí que fazer, vamos ter aí que fazer. Ele fala rápido. Oh, e até tenho papel para lhe entregar. Olha, por bem. Oh, e ele ligou-me com o caralho. Está bem. O amor é mágico, já dizem ao outro. Qual é o outro? O... aquele que canta fininho. O amor é mágico. Está desconheço. Trágico... Sádico... Vamos estar com o Sr. Simão, que é advogado, e vamos estar com o Sr. Primeiro Ministro. Sim, Sr. A gente veio borrar o idade do situador. Olha, homem mais bonito do mundo a entrar por este estabelecimento dentro e encontrar-se com um homem de gravata. Alô, tudo bom? Está tudo e consigo. Estou muito bem, muito bem, muito bem. Nem sabe o que é que eu tenho aqui para si. O documentinho está aqui na mãozinha. E pronto, e parece que eles também já tinham coisas para tratar antes. Relatório médico, não é? Sim, Sr. E indica que já não estou de baixo e que estou apto para trabalhar. Esses são os documentos dados pelo hospital quando as pessoas saem de baixo. Chama-se alta. Ora, aí está. Eu não gosto de dizer isso. Não gosto de dizer... Ah pá, porque não é isso. Este documento dá-se quando ela está alta. Ai, isto devia ter aqui uma data. Ah, desculpa. Diz-se. É, está aí, achou, a partir do dia de ontem. Ai. Enfim, se é um deputado taxista, declara através deste documento. A partir da data de hoje, mas isto não tem data nem de hoje. Ah, tem data dia 30. Pronto, foi ontem. Pronto. Está bom, eu vou aceitar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Olhe uma coisa, eu estava a falar com o seu colega Luís Fiandeiro. Ele estava a falar da lista do deputado que vai repor. Eu trago o aqui. Sou eu. É o Kim. Prazer. Não sei para quem é que aponta, peço desculpa. Foi para mim. É o Kim. Ah, sim. Ele é engenheiro da agropecuária. Terou curso na agrária. Efetivamente. Em Coimbra. Ok. Consegue formalizar-me depois um papel com as suas informações todas? Sim, senhor. Eu ainda vou ter que reunir com o Fiandeiro. Sim, sim. E em princípio irá também comparecer mais um deputado para a nossa vangada. Isso não é bem assim. Porquê? Repor agora só pode repor um. Mas é melhor dizer agora. Quem sabe no futuro. Se o partido eleger algo para vice-presidente, aí sim. Mas aí estão com o partido. Espera aí. Nós não ficamos com 40% que dá um direito a 5 cadeiras? E que estão eleitos. Sim. E que estão lá deputados que não cederam limite de faltas. Olhem. Andem lá que eu tenho que ir à festa do Harry Potter. Que o homem já está a cantar no rooftop. Ah, bom. E ficava-lhe bem. Eu sou primeiro-ministro. Ficava-lhe bem à festa. Côs o Harry Potter faz 44 anos. Nasci de 1980 a 31 anos. Estes que tratam da limpeza. Eu tenho assuntos para tratar. Você resolviste? Estes quem? O Sr. Helder Conduto? Tenho uma empresa. Sou dono de uma empresa de limpezas. Sim. E falta aqui outro sócio, que era o braço esquerdo, não é? Permito-lhe que levasse a uma pergunta. Você não faz alguma coisa? Eu faço tudo. Tenho uma empresa de limpezas que se chamou Olimpopo Aurélia. Então vamos. Meus senhores, até já. Ah, bom. Com licença. Muito obrigado. Porto do braço. E a Aurélia é coordenada de limpezas. Eu tenho o seu nome. Depois então falo consigo. Está bem. Está bem. Mas é o que eu estava a dizer. Agora, pode eleger um deputado. Na próxima ação parlamentar, que já não me lembro se era dia 5 que estava marcada. Pronto, é domingo. Então é dia 4. Então pronto, sim. Vou pedir que um dia antes também, mas isso depois eu trato de anunciar oficialmente, que envie uma lista de que deputado é que vai concorrer da vossa para vice-presidente. Afirma-te. Está bom. Está bom. Depois esse deputado deixa de ter direito ao voto pelo partido. Ok? Exerce só a função como vice-presidente, não é? E depois vão ter que eleger outro deputado. Ok, faz sentido, certo? Sim, senhor. Já. Pronto. Então é isso. Seu primeiro mesmo. Depois faça-me a chegar também. Um papelzinho, aproveito, esta vez fazemos tudo de uma vez. Uma foto, número da conta, NSS, número telefónico. Essas... Sim, sim. Eu irei falar com o senhor Luís Fiandeiro e assim que possível. Que luz é esta? Tratarei da documentação. Oh, cara, desculpa lá. Porque ainda no bolso. Anda com o cotão zé. Temos falado então? Sim, sim, sim. Muito obrigado ainda. Pronto, vamos agora fazer uma limpeza ao de sítio. Então, você depois marca comigo a limpeza? Sim, sim. E vou tratar agora de... Olha quem encaminhou este contato foi este rapaz. Este rapaz aqui do chapéu. Claro, o Julião, Julião. Mary Poppins. Sou... O Julião. Sou networking. Sou... Faço serviço de networking. Alguma vez precisar de outro serviço que não seja de limpeza, é só falar com o Cimel que ele tem o meu contato. Excelente. Vou então tratar do depósito do seu trabalho parlamentar. Ok. Acho que afinal sempre chega a receber o valor. Eu não faço a conta. Estou a fazer um roleplay. Sim, senhor. Então, Sr. Presidente, quando quiser, Sr. Primeiro-Ministro, é só dar um tocozinho. Está bom? Está bom. Eu contacto sempre. Muito obrigado, então. Então vá. Com licença. Vá ali à festa. Vê um copo ao Harry Potter. Fica-lhe bem, pá. É assim que fizeram as transferências. Olha, não se esqueça da minha. Pois é, eu acabei de... O que é que a gente ganha por cada uma? Oh, caralho. A cada hora são 2.500 dólares. O serviço crescer daqui a correr. Era agora. Estou que vou cantar ali a seguir. Até estava a aquecer. Está bom. Ok. Mas era suposto ser quinzenal, mas como estamos numa fase muito precoce da situação política para se fosse ser semanalmente. Por exemplo, se houver alguma sessão solene, se houver alguma sessão parlamentar de emergência, também conta. Porque os senhores não sabem salário fixo. Eu acho que até tínhamos que falar ainda no dia do torredio de hoje, que tínhamos que marcar uma assembleia. Mas isto estou a dizer. Pronto. Eu notei algumas coisas. Isto tem que ser marcado. Vocês têm hino aqui do Porto de Esperança? Por causa, olha, é uma boa ideia. Devia se fosse um hino. Não sei. Não sei. O estado de San Andrés. Penso que não tenha. Aqui a cidade também penso que não. Devia ter. Só do país. Que isto uma pessoa chegar aqui para obter o visto para trabalhar é muito lindo. Mas é preciso saber o hino de cor. Uma boa ideia. Temos que ver se isto está ou não. Acho que se calhar está daqui a 10 minutos ou uma coisa assim é que vou fazer. Não estou de preocupação porque hoje é a universidade do Harry Potter. Fogo. O que vocês não sabem? Estou vestido de Harry Potter. Ou não. Já analisaram o perímetro? Podemos sair então em um limpas? Podemos sair? Ok. Com licença. Obrigado. Com licença. Bom trabalho. Obrigado pelo seu tempo. Que latidão. Que arrasto a falar. O senhor Julião. Muito bem. Salta aí por causa desses degraus. Olha aí. Como és capaz de saltar aí os degraus? É. Vai lá. Estas são presas ali na sapatilha. Olha depois eu quero 10% do serviço de limpeza. Veja lá. Arranja-lhe aqui o contacto. Pode estar bem. Eu dou-lhe. Mas eu posso ao Presidente. Vou fazer de borla. É o primeiro ministro. Então. Mas isso não pode ser assim. Se o senhor quer 10% daquilo que eu vou faturar. Eu vou fazer de borla. Você vai lá limpar comigo. Limpa 10%. Limpa duas caribeninhas. Não calca a relva. Está bem. Está bem. Então é limpar os sapatos. Vem cheiros de merda. Os cães e gatos. Cagam tudo por onde é lado. Ninguém ainda com uma sacola atrás. Olha ali aquele cabrão. Aquele cão. Está a cagar o cabrão. De certeza. Vamos ali até o bar. Vamos bem. Está a cagar o cabrão. O cabrão, irmão. Monta-se. O gato ia embora. Está bem ao te falando? Não, não. Por acaso não estava. Ele não devia andar a conseguir óbvio. Que puta da música. Olha, abre aí o teu coiso. Olha aí. Qual é? Aquela leirinha é tua? Qual? A Lúcia. Já namoras? Não, não. Ando a falar com a Lúcia. Olha o teu amigo a cantar. Está a Lúcia na loira, caralho. Vamos andar a falar com a Lúcia. Aí andas. Olha, combina um coiso com a lois. Quê? Claro. Combinares o quê? Deste-me um coiso. Deste-me. Deste-me. Combinares o quê com ela? Um jantar. Mas duvido que ela cadeia. Posso ir também? Sem que ela saiba. Quer dizer, na mala? Não, não. Vamos lá tu se quiseres. Eu vou lá seguir. Por mim. Não, na mala. Ou alguma coisa. Por mim era... Se for GSD te diz-me que eu apareço, tipo, sem dizer nada. Chego lá, tipo, olho e bazo. Estás a ver? Já te ligo. Está bem, amigo. Uma coisa só a dizeres. Vamos lá assim a ver o cantor. E é para eu não levar já a corte a bicicleta para os corpos abaixo. O cantor não a larga. Não a larga. E estou diferente. Não estou atrás delas. Só falei com uma raparinha. Harry Potter hoje faz 44 anos. Foi e nasceu em 1980, 38 de julho. Rapaz, já ouvi essa informação de três vezes. É, é. Não canta o caralho. Oi, Bito. Estás a ver o pé frio. Ô caralho, onde foda-se? Eu parecia que ainda não estava a vender. Eu canto a minha pista! É, altamente. É tão, senhora. Ela precisa de alguma coisa. Não, não bebo alcoa. Quero enlixir com os Harry Potter. Faz 44 anos. Fez em 1980. Nasceu em 31 de julho. Vou fotografar gajos peitos. Ah, este cara já me canta o caralho. Põe não, amigo. O ar, ele devem me falar dos seus caralho. Diga. Tentar não atrapalhar aqui o meu amigo. Ai, desculpe. Você vai defender o seu amigo. Pessoal, olha, olha, olha. Estamos aqui a dar um concerto de graça a toda a gente. Sim, senhora Lúcia, não se preocupe. Eu até vou sair do bar, com licença. Oh, pronto. Você que sabe. Bom, amigo, tudo bem? Muito boa noite. Você é empresário, você é empresário. Eu sou empresário, sim. Eu vendo gravatas. Vox, você vive com física.